E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui para mostrar algo importante sobre consumo de energia versus sincronização vertical. Como que você pode economizar energia usando a taxa máxima do seu monitor. Eu estou aqui com esse aparelho, ele está ligado diretamente na fonte do meu computador aqui, ou seja, ele está medindo agora a potência em watts, ali é o consumo real, vocês estão vendo ali, 129, 130, é um consumo um pouco alto porque minha máquina tem uma configuração um pouco alta. Esse monitor que eu tenho aqui, ele é um monitor de 144 Hz e 2.5K. O que eu vou fazer? A maioria das pessoas, vou abrir o Battlefield aqui, que é um jogo bem pesado. A maioria dos jogadores players possuem monitores de 60 Hz. A maioria, grande maioria. Mas alguns possuem monitores com maior Hz. Nesse caso, o que eu quero mostrar para vocês? O consumo, qual é a diferença de consumo de eu deixar a placa de vídeo com os frames solto, ou de eu pegar e travar a placa de vídeo em um Hz mais baixo? Eu posso fazer isso com um Riva Tuner. Faz tempo que eu não baixo o jogo, deve ter uma pequena atualização aqui. Foi rápido. Então, é basicamente isso. É mostrar essa pequena diferença, entendeu? Aqui, quando eu abro o jogo, o consumo já vai lá para a casa dos 300. Mas é porque a placa de vídeo já começa a ser utilizada. Mas vamos carregar o jogo aqui. Eu vou pausar agora, né? E assim que entrar no mapa, eu mostro para vocês o consumo. O jogo está sendo carregado. As configurações estão todas no máximo no jogo. Com um Hz limitado a 144, se eu não estou enganado. Vai carregar nos mapas que é um pouco pesado, né? Que é o... O Army, se eu não estou enganado. Lembro qual é o nome desse mapa aqui. Vou entrar aqui no pelotão só para... Vou sair aqui na ponta aqui, ó. Para não... Para não morrer rápido. Eu vou sair aqui para fora do... Me casarando aqui. Pronto. Tomara que ninguém me mate. Bom, aqui, ó. Está ali, ó. Batendo 127. Está oscilando, né? Está 140. Depois oscilou e alguém vai me matar. E o consumo está em 467, ó. Está oscilando. Está vendo? Vou deixar o jogo aqui. Vou reviver aqui, ó. Rapidinho. Vou nascer em outro lugar aqui. Aqui, ó. Aqui na base aqui mesmo. O consumo da placa de vídeo lá, ó. 97%. Está bem no máximo mesmo. Vamos aqui, ó. Olha o consumo de energia. Ah, mas como é que eu resolvo isso, Isaac? Eu ativo a sincronização vertical? Eu não recomendo porque pode dar lag, pode dar alguns problemas. Pelo Riva Tuner, você consegue... Aqui, ó. Nessa opção de Frame Time Limit. Colocar, por exemplo, 60. Seu monitor é 60, você coloca 60. Pronto. Você está a 60. E olha o consumo. Caiu mais de 100 watts. Mais de 100 watts. Só nessa brincadeira de eu baixar para 60 hertz. Está vendo? Como é que fez diferença? Está lá. Está travadinho em 60. O consumo da placa de vídeo fica mais baixo, né? Porque ela realmente está sendo um pouco utilizada. E olha aqui o consumo de energia. Está vendo? Vou soltar de novo. Vou lá no aplicativo aqui, ó. Eu vou colocar aqui... É... É zerar, né? Sem nada. Deixa eu colocar 0, 0, 0. Aí, pronto. Ele zerou. Eu vou abrir de novo. Subiu novamente. Olha o consumo. Vou testar em outro jogo agora para vocês verem a diferença também. Ok? Vou dar um pause aqui. Estou abrindo aqui o PUBG. Jogo bastante conhecido. Olha o consumo da abertura. Veio que está carregando. Veio que está carregando. O jogo está com as configurações tudo no Ultra. Eu já vou carregar aqui para não ficar perdendo tempo. Tudo no Ultra, tudo no máximo com os FPS soltos. Ó. Esse é o consumo que está batendo agora. O mapa já está carregando. Olha o pico alto. Vamos voltar aqui. Já estamos aqui na... No pré-carregamento, né? Onde vai começar a aparecer os players. Vamos aqui, ó. Placa de vídeo no talo. Olha o consumo. Sem dar pausa agora. Vou colocar 60 de novo. Como se o monitor fosse 60. Vamos voltar para o jogo. 60. Consumo. Viram as diferenças? Você quer ver algo mais legal? Vamos simular que esse monitor aqui é um monitor Full HD. Para você ver como é que vai diminuir mais ainda. Full HD é 60, tá? 60. Mostrar as configurações aqui. Full HD no Ultra. Fechar. Está vendo que caiu mais ainda o consumo? Vamos voltar. Vamos soltar os FPS para vocês verem. Vamos lá. 0, 0, 0. Pronto. Soltei. Só que continua em Full HD. Os FPS. Trava no 144 por conta do meu monitor. Que ele é 144. Mas olha o consumo. Está menor, né? Está menor. Porque a resolução está menor e está exigindo menos da placa de vídeo. A placa de vídeo está aqui, ó. 52%. Agora que eu olhei para baixo aqui, ó. Está vendo? Olha o consumo. Ah, então se eu trocar a resolução de novo. Vamos colocar lá a resolução do meu monitor de novo. E aplicar. Pronto. Está aqui, 144. Olha o consumo. Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar. Dá para economizar energia? Dá sim. É só você colocar ali a frequência do seu... Vou deixar o ferro aqui do jogo para não morrer à toa. A ideia aqui é mostrar o quê? Tem como economizar energia. Porque nem sempre o monitor que você tem, tem um reflex alto. E não vale a pena você deixar os seus FPS lá comendo. Entendeu? Não vale a pena. Às vezes você acha que vale a pena deixar o FPS no talo. Não tem vantagem. E outra coisa aqui que eu vejo muito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Talvez a minha máquina faça ou talvez não. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Mostrar aqui. Vamos supor quando você deixa a máquina... Em modo... Está fazendo download, por exemplo. Minha máquina tem um consumo um pouco alto. De 130 watts ali, olha só. Sem fazer nada, né? O consumo está um pouquinho alto. Às vezes quando você coloca modo de economia de energia. No caso da minha, talvez não vai fazer efeito. Porque a minha está com overclock. Eu desabilitei vários recursos de economia de energia. Então, provavelmente não faz diferença. Está vendo? Não baixa. Mas em muitas máquinas isso faz diferença sim, tá? Quando você coloca modo de economia de energia. Que inclusive em notebooks você vê muita diferença da autonomia da bateria por conta disso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. É algo simples de fazer. Não é difícil. É só ter o MSF Terbone instalado. E logo em seguida quando ele instala o RivaTurner. E nessa opção do RivaTurner aqui ó. Frame Rate Limit. Você coloca o limite da taxa do seu monitor. Se é 60, coloca 60. Se é 90, coloca 90. Se é 120, coloca 120. E... Outra coisa também. É que... Como você não está ativando a sincronização vertical. É... Você tira aquele lag. Existe um lag. E quando você liga dependendo do jogo. Dá um atraso e isso incomoda um pouco. Aqui geralmente não dá esse problema. Mas você pode ir testando. É... Outras taxas. Para... Para ver se melhora alguma coisa. Às vezes tem aquela quebra de imagem. Entendeu? Que é o famoso Tring. Eu esqueci. A palavra correta não é essa. Mas tem um problema de quebrar a imagem. Aí você mexe aqui. Um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Isso pode ajudar. Beleza? Galera. Então é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.